Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na rua Francisco José Assum, em Canoas. Aqui nós estamos na sala, porta de acesso ao imóvel. O imóvel recentemente foi desocupado, está passando por algumas reformas. Então você vai perceber bastante itens em reforma. Então, aqui nós temos um lavabo com pia sanitária, todo o revestimento cerâmico aqui no lavabo. Aqui a parte da cozinha, com espera para pia, reformada recentemente. Então tem os itens ainda da reforma que não foram concluídos, mas nos próximos dias vão estar sendo concluídos aí já. Aqui um espaço para sala de jantar. Olha só esse espaço que foi construído novo. É um espaço recentemente criado aí. Temos a garagem, a garagem nessa parte aqui fechada e tem a outra parte externa ali que cabem tranquilamente dois veículos na parte coberta aqui do imóvel. Essa área aqui de pátio, pátio aqui aos fundos. Pequeno pátio aqui. Vou mostrar para vocês o segundo piso, que é onde nós temos os dormitórios. Aqui a escada que dá acesso ao segundo piso. Os pontos de luz aí. São três dormitórios sendo uma suíte. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Os itens aí da reforma, né? Segundo dormitório. Aqui a suíte. A suíte aqui, então. Banheiro da suíte, né? Todo com revestimento aí. Bonito acabamento, olha só. Reformado recentemente também. Aqui o box de vidro sanitário e espera para a pia. Aqui nós temos o banheiro social. Com pia, armário, espelho, sanitário, box de vidro, chuveiro a gás. Aquecimento a gás aí do chuveiro. Aqui nós temos uma área externa aqui, uma varanda coberta, né? Que é onde nós temos as esperas aqui para tanque e espera para a máquina de lavar. Então aqui é uma parte de área de serviço, né? Agora no terceiro piso nós temos um terraço, onde tem o espaço gourmet, né? Com churrasqueira, salão... A opção para salão de festa aqui com armário, né? Então aqui é armário. Olha só toda a extensão aqui do cômodo. Ali. Aqui é a churrasqueira. E aqui a sacada dessa parte, né? Tem a sacada aqui. E essa aqui toda a vista, né? Aqui para o bairro, aqui para o município. Excelente localização aqui, muito próximo à Ubra. Fácil acesso pela BR-116. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, a gente é uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.